Agora nós vamos bater um papo com a Maria Aparecida Barbosa Silva, que veio de São Paulo. Vamos saber agora dela várias situações, né? Por que que ela escolheu Morama pra morar, por que que ela veio pra cá, né? E a forma que ela vende salgadinhos, que me chamou muito a atenção no Instagram. Então eu gosto de entrar no Instagram porque é lá que eu acho pessoas especiais. Todos são especiais, mas tem aquele diferencial. E por isso que eu convido para vir para o programa, como eu já fiz com outras pessoas, né? Boa noite, minha amiga. Boa noite, tudo bem? Você está bem? Sim. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá bom. Você é casada? Sou. Tem filhos? Tenho três, mas não mora comigo. Não, mora com você. Mora no interior. É? Você veio de São Paulo. Isso. Que cidade? É do... A parte central da de São Paulo? É, Heliópolis. Ah, tá. É quase no centro, né? Tá. E o que você fazia lá, querida? Lá eu trabalhava em restaurantes, como atendimento, né? Atendimento. Shopping São Caetano. Você não era de cozinha, então? Já trabalhei na cozinha também. Você faz cozinha também? Tudo. Comecei na cozinha, né? Você é? Comecei na limpeza, na verdade. Da limpeza você foi para a cozinha? Isso. A cozinha foi para o atendimento. Isso. Foi em três. Depois fui com experiências em outros. Aí fui aprendendo. Aham. Depois fui para a chapa. Que eu sei na chapa também, trabalhar na chapa. Então, sei várias coisas. Então, se alguém quiser te contratar... É. Você está livre para... Sim. Outros rumos. Só na parte do dia, né? Porque na parte da noite eu quero continuar com meus negócios. É verdade. Então, por exemplo, eu quero pegar de dia, faxinas. Diária, né? Diária. Ou um serviço meio período. Trabalhar com doces e salgadinhos não é o suficiente para você manter. O seu esposo está empregado? Ele mede com marketing. Ah, ele do marketing. Ele faz, que nem no Rancho do Tererê. Ele faz essas imagens. Ah, sim, sim. E ele está precisando de mais gente. Mais clientes. Mais empresas. Mais clientes. Isso. Que a gente está precisando. Ah, com certeza. Nunca é demais, né? Sempre é bem-vindo, né? Que nem a gente está com dificuldade com motoboy. Às vezes tem... Sai pedido... A gente chama, os motoboys vão... Estou indo... Deixa a gente ir na mão. Nossa. Então está difícil. Com toda... Tudo que nós estamos passando aí... É. Momento delicado... Ainda chama, demora ou nem aparece. É, então. Poxa. Às vezes vai... Que bom. Você está bem... Então, deixando a gente ir na mão. Eles querem fixo. Mas eu estou começando. Então, não dá. Não, fixo aí complica um pouco, né? Não dá. Eu já não estou ganhando. Poxa vida. E nem eu não estou... Eu ia abrir de noite. Só que de dia não tem motoboy. É. Não tem. Então, eu estou com dificuldade. Poxa vida. Faz cinco meses que você está aqui. Cinco meses. E já encontrando todas essas dificuldades. Sim. E eu moro no Jardim Topaz. Então, é longe. É longe. Para a cidade, essas coisas estão meio... É longinho. Não tem transporte, não tem moto, não tem nada, então. Verdade. O que me chamou a atenção de você é que você vende de copo. Sim. Coxinha de copo. Cachorro quente de copo. É de pote. É de potinho. Me conta como que foi isso. Você fazia isso lá em São Paulo? Você vendia desta forma? Eu vendia lanche. Vendia lanche? Fazia lanche nos restaurantes, eu fui vendo o movimento, aprendendo, trabalhei na esfiraria também, fui aprendendo a fazer mata de esfria, fui aprendendo. Aí, quando eu vim para cá, eu fiquei desempregada. Eu achei quatro empregos aqui, mas por causa da dificuldade com o transporte, eu perdi. Na Lameda 81, eu ia trabalhar, perdi, por causa do transporte. Eu falei, ah, vou inventar alguma coisa, né? Aí, comecei a pesquisar. Todo mundo vende coxinha no copo. Quando a gente quer, a coisa funciona, viu? Vende coxinha no copo, só que é aquelas normal. Ela falou, vou inventar, né? E quantas coxinhas vai num copo? É, a que eu faço? É. É quatro discos. Aí, tem a camada de catupiry ou cheddar, ou os dois mistos. É quase que uma torta de coxinha, então. É um almoço, né? É um almoço. Ou misto. Dá para fazer misto também. E a coxinha no topo. Ela falou, vou inventar. Não tem aqui. Aí, o copo da felicidade também, eu comecei a comprar. Aí, nos primeiros dias, estava uma delícia. Nos segundos, as pessoas já relaxam. É. Eu não comprava mais. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Sim. Começava para ver se eu vendo, né? Aí, eu fiz uma faxina. Aí, o dinheiro que eu recebi, eu investi. Que bom. Que ótimo. E o cachorro quente? A gente faz um bocado de tempo que não come cachorro quente. Cachorro quente, eu sempre fiz para os meus filhos. Sempre fiz. Aí, eu só que eu fazia de pão. Normal. Pão francês. Sim. Delícia. Só que aí, eu falei, eu vou vender no pote que sai, mas, para ver se vende, né? Vamos renovar. Sim, renovar. Aí, comecei a fazer. Fiz para a gente, deu certo. Vai ficar bom. Tentar vender. E daí? E como que foi a... A só elogio. É. A aceitação das pessoas. Sim, não teve crítica. Só teve crítica de uma pessoa, da coxinha, que foi no comecinho que eu estava começando. Então, no comecinho, sempre tem um... Sim, não. Para começar as primeiras massas, né? Não tem. Agora, só elogio. Só elogio. Só que eu estou com dificuldade com o motoboy. Gente, o que é isso? Ontem mesmo, teve dois pedidos, demorou uma hora o motoboy. Não sei se ele ficou circulando, não sei. Aí, pedi perdão para o cliente. Daí é ruim, porque você perde o cliente e tem que chegar quentinho. Isso. Ainda bem que chegou quente. Chegou quente. Graças a Deus. Também com esse calor que faz, ó. Eu ganhei cliente. Uns não voltou por causa da demora, eu acho. É. Quando demora, ninguém gosta. É, então. Porque se você contrata alguém para 16 horas, vamos imaginar, é 16 horas que você tem que estar aí já pegando a encomenda e levar para o cliente que fez o cliente. a encomenda, é muito ruim isso. Eu também não gosto. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. Eu sou caxias. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de deixar ninguém esperando por mim. É porque a gente é cliente, né? É. Eu sou cliente também, né? Você também é uma cliente. Então, a gente é isso. A gente pede, a gente manda. Então, mas sempre a gente procura ter essas coisas todas, né? Que é o horário. Porque se não fosse cumprir o horário, então não use relógio, não existiria relógio. É. Aí eu peço desculpa para todo mundo que comprou e demorou. Me perdoa. Então, o motivo é o motoboy, gente. É. Não é culpa da gente. Nem todos, com certeza. Mas aqueles que ela contratou e infelizmente não atendeu, então, a demanda. E o cliente que comprou e reclamou no começo, me desculpa que eu estava começando. Eu não sei quem é, mas me desculpa. Você vende mais para empresas ou para o pessoal que está em casa? A pandemia fez com que você vendesse mais ou não? Então, tem venda. No começo, vendeu mais. Agora parou por conta do motoboy. Perdi vários. E outra. Eu estava sem maquininha também. Perdi um pouco por causa da maquininha. Sim. E de que forma que você faz o cachorro quente, Maria? Eu faço uma camada de... Eu ponho um caldinho, né? Há uma camada de pão, aquele pão... Você usa o francês ou o próprio de cachorro quente? Não, eu uso aquele quadrado, o de forma. Sim. Aí eu corto as beiradinhas, tudo, que não é todo mundo que gosta. Sim. Aí eu coloco... Eu já gosto. Prefiro a casca do que o miolo. Tem gente que não gosta aí. Amo. Amo a casquinha do pão. Então, eu vou começar a perguntar para os clientes quem quer com casquinha. E por que não? Então. É a mesma coisa os meus biscoitinhos sem glúteos e lactose que eu vendo. Porque tem gente que é enjoada, né? Eu pergunto. Você quer branquinho ou você quer mais queimadinho? É? Então, eu também gosto da casquinha, né? Eu também. Mas eu estou tirando, porque tem uns clientes que eu acho que não gostam, né? Sim. Aí eu tiro as casquinhas, coloco, monto certinho, aí jogo maionese, passo maionese. Aí joga salsicha, milho, batata. É o tradicional. E a camada de pão, caldinho, que é bem molhadinho gostoso. Estou com uma fome. Ah, isso vai ser trazido. E as coxinhas? A coxinha é normal, aquelas pequenininhas. É os discos, assim, grandes. Aí eu faço o disco de acordo com o tamanho do copo. Sim. Aí eu frito tudo, né? Que é frito. Aí eu vou montando a camada de catupiry ou cheddar. Aí eu disco, frango. Aí de novo... Frango desfiado. Isso. Bem temperadinho. Gostoso. Aí vai em sequência. Até chegar no topo. Aí no topo eu ponho batata, palha e a coxinha no topo. Agora, quando você envia para o cliente essas coisas, assim, o cachorro quente, as coxinhas, você de que forma que você embala, que você tampa? A gente sabe que vai dentro de um copo, é um pote. Sim. Ele tem tampinha, tem tudo. Tem tampa. Vai bem... Eu coloco a fita bem lacradinho. Sim. Eu coloco a fitinha adesiva lá para prender. O meu adesivo eu coloco... Você tem já o adesivo com o seu nome e tudo? Sim. Olha que chique, gente. Viu só? Faz a diferença. Aí eu coloco a colherzinha, né? O ketchup, a mostarda, porque já vai maionese dentro. Aí... Agora a coxinha é só a coxinha. E a colherzinha. Sim. Aí embalo num saquinho transparente, lacro e na sacolinha. Agora, desculpa te perguntar. Numa embalagem dessa, você vende a que valor? 18 copos da felicidade, 16 a coxinha e 12... O cachorro quente de 500 ml com a coca e 10 reais só o cachorro quente. Nossa! Vai coquinha junto? É. Aí o pequeno é 7,90, se eu não me engano. Quem não quer comer muito pão? Isso. E 5 reais o pequenininho. Só o pequeno. Aham. Agora... Isso você chegou, você preferiu fazer isso. Isso. Algo que não tinha na cidade, que eu também nunca vi. Se tem, também me perdoe, mas eu nunca vi até então. Eu não saio pra comer lanche. É uma raridade eu comer lanche. Mas... Agora, você com tudo isso, você não consegue se manter. Você está procurando fazer diária. Você já trabalhava em São Paulo como diarista? Já. Eu trabalhava no interior de São Paulo. Que lá não tem emprego, então é mais faxina. Aham. Aí lá eu fazia. Aí eu vim pra São Paulo, só trabalhei em restaurante. Quando a pessoa quer trabalhar, dá o jeito, viu? Quem tem vontade, trabalha. Não adianta falar que não tem emprego não, porque tem. Tem. Só procurar. Com certeza tem, sempre tem. Eu não conheço nada aqui, ó. Eu fui pra São Paulo, eu não conhecia nada. Você já era daqui? Não, meu marido nasceu aqui. Aham. Tanto que a minha sogrinha é professora. Ah, é? Foi professora aqui, né? Aham. Ele nasceu aqui. Sim. Aí nós veio pra cá pra ver se ganhavam dinheiro, porque lá estava difícil. Está difícil. São Paulo está difícil. Tem emprego. Mas as coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho, eu faço com prazer, entendeu? É uma coisa que eu faço com vontade. Aí não tem. Está difícil. Então a tua dificuldade é isso. Só que aí eu vou renovar, vai vir mais coisa nova aí que eu aprendi fazer em São Paulo. Ai, que bom. Coisa que não tem aqui. Você faz doces também? Docinhos? Vai vir doce também. É? Você faz muita coisa. Você faz as coisas. Só está precisando do dinheiro pra investir. Ah, eu sei, eu sei. Hoje, o momento que nós estamos passando, o dinheiro assim está um pouquinho mais dificultoso, né? Mas quem tem vontade pode ter certeza que chega lá. Isso. Porque a vontade, Deus vê tudo isso. Deus vê que você tem vontade e você vai. Isso. Vai conseguir. Você tem que ser bom de coração também pra Deus abençoar. Não fazer maldade pros outros. É. Né? Ser bom de coração. Fazer com coração. E outra, pessoal. Não relaxe no segundo dia que leva pro cliente as coisas. Porque... No primeiro dia é uma beleza. No segundo, a pessoa já está relaxando. É onde perde cliente. Perde cliente. Exatamente. Exatamente. Agora, quem que montou o Instagram pra você? Meu marido. Que ficou muito bacana. Meu marido. As fotos, ele que fez. Meu marido. Como é que é o nome dele? É Leandro. Leandro Elias. Leandro Elias. Um abraço pra você. Que Deus abençoe grandemente. Qualquer coisa dessa, a gente bate um papo também, né? Ele já vim. Não deu. Não deu? Não deu. Porque... Uma que está fazendo o serviço dele lá. É por causa da condução, né? E como você falou, não pode relaxar, né? Isso. Tem que fazer o trabalho, né? Mas ele é muito caprichoso. Gente, se puder ter mais cliente aí pra... Dar uma força, porque tá... Verdade. E ele é muito caprichoso. Se você ver o trabalho dele, pesquisa no rancho do Tererê. É tudo ele que faz. É? É. Rancho do Tererê. Esse rancho do Tererê é aqui? É. É da Nani. Aí é ele que faz as coisas, montagem. Bem caprichoso. Ele faz com amor. É. Claro. Tudo aquilo que a gente faz com amor tem um bom resultado, né? Amor, eu te amo, tá? Só aproveitar. Claro, aproveitar. Vamos deixar, então, teus endereços aí de Instagram. Você tem o Face também? Tem o Facebook. Porque é lá que vocês vão encontrar ela. É lá que vocês vão fazer, então, os seus pedidos. Se você tem a curiosidade, conheça esses algadinhos que ela faz. E se você precisa de uma diarista também, ela está aqui, ela está precisando. Eu gosto de dar oportunidade no programa para as pessoas que também estão começando. E a Maria é uma, tá? Eu já trouxe outras pessoas. Então, sempre que tem alguém que está começando, o começo não é fácil para ninguém, sempre é difícil. E esta oportunidade o programa da Tamires está dando. Vamos lá. Anotou direitinho? Sim. Então, vamos lá. Pode passar? Pode. Então, é Facebook, Instagram, é Ninha Gourmet. E o WhatsApp é 449-8456-3315. Então, esses são os teus endereços, que é o mesmo nome nos dois. É, o mesmo nome. Muito obrigada por ter vindo. Que agradeço. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, você também. Muito obrigada. E te desejo sucesso. Obrigada. Que Deus há de honrar o seu trabalho, porque vontade você tem, e seu esposo também. Estou emocionada. Você está emocionada. Mas, é isso aí, gente. Que Jesus... Amém. Que você trigue um caminho de luz, tá? Obrigada. Eu vou ficando por aqui. Eu vou para o meu comercial. Ela está chorando. Eu vou para o comercial e eu volto já já, que nós temos a culinária também. Que está gravadinha para vocês. Música 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 Música